E aí galera, tudo bem com vocês? Tranquilo? Tô aqui de novo dando continuidade a série de vídeos, um vídeo por dia Que não foi um vídeo por dia, foi um vídeo por semana Peço desculpa a vocês por não dar continuidade, mas Tô aqui de volta e vou trazer mais um exercício Os dois primeiros vídeos foram de exercício também E hoje também vai ser de mais um exercício pra gente poder estudar, beleza? Esse exercício também é do livro Best Fitness Quem ainda não adquiriu esse ebook De forma gratuita, tá pessoal? É só deixar aí embaixo o seu comentário com o seu WhatsApp, beleza? Ou então me manda um direct aí, se você tiver vendo esse vídeo pelo Instagram Que eu te mando o ebook, beleza? Pra gente poder estudar Então vamos lá, continuando o exercício Esse exercício tá na página 9 do livro Best Fitness E cara, esse exercício aqui, vou te confessar que ele me deu bastante trabalho pra fazer Por quê? Porque a ideia desse exercício é fortalecer cada dedo individualmente Mas a dinâmica dele é muito pesada, digamos assim Então eu recomendo que você faça ele de forma bem gradual, bem devagar Não tente acelerar as coisas Tente concentrar bastante o exercício mesmo, tá bom? Eu vou começar novamente com um metro de 100 bpm Mas se você puder começar com menos, com 90 também é bastante indicado, tá bom? E vai subindo gradualmente, sobe de 5 e 5 na manhã, tranquilo Porque esse exercício puxa muito da musculatura da mão Faça um alongamento antes, né? Isso é bastante importante, né? Você fazer esse movimento de alongamento aqui Esse também Aquece um pouquinho antes E esse exercício, ele é justamente pra aquecer Mas ele fortalece bastante a tua musculatura na mão esquerda E te dá mais agilidade Então, cara, é excelente Mas você precisa fazer com cuidado, beleza? Vamos lá Qual que é a ideia aqui? A ideia é você Primeiro eu vou fortalecer o dedo 1 da mão esquerda Então eu vou Novamente a digitação é um dedo por casa, né? Lembra da posição aqui, ó Dedo polegar o máximo possível Entre o dedo médio e o dedo anelar, certo? E a ideia é eu manter a digitação A força da digitação No dedo 1 aqui Na primeira casa No meu caso aqui, como é baixo de 5 cordas Da 5ª corda, né? Que seria a nota dó Eu vou fazer 1, 2, 3, 4 Só que eu vou saltar as cordas nos dedos seguintes Nos dedos 2, 3 e 4 Então eu vou fazer 1, 2, 3, 4 Depois eu vou fazer 1, 2, 3, 4 Mais na corda Mantendo o dedo na primeira casa aqui Na última corda Na nota dó aqui Fazendo 2, 3, 4 na corda de baixo Beleza? E aí eu vou descendo, ó Vou descendo Certo? Vai ficar assim o exercício Deixa eu soltar aqui É... vamos lá Vai ficar assim 1, 2, 3, 4 Entendido? Ou seja É... Você vai manter Aqui no dedo 1 E vai prosseguir Fazendo 1, 2, 3, 4 Mais você vai saltar a corda Beleza? Outra dificuldade desse exercício aqui É na digitação da mão direita Você vai ter que fazer um salto de cordas E vai tentar ao máximo abafar Pra não ficar sobrando o som Né? Porque você vai fazer 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aqui eu já tô abafando com o polegar Certo? Depois eu vou fazer de novo 1... Vou saltar uma corda Fazer 2, 3, 4 Tô com o polegar abafando Certo? Vou voltar 1, 2, 3, 4 E com o polegar abafando aqui Certo? Eu tenho que manter sempre isso, cara Porque senão eu vou ter corda solta E o som não vai sair limpo Esse é que é o problema desse exercício também Essa que é a dificuldade Você fazer ele limpo, né? Então, vamos lá Vamos fazer de novo E lembrando que... É... Lembrando que... É... Sempre... Faz... Subindo e descendo De forma vertical E vai fazendo de dó A dó Beleza? Até que fechar uma oitava Certo? Então vamos lá 1, 2, 3, 4 Próximo Mantenha a posição Próximo E assim por diante O segundo passo É começar com o dedo 2 Então eu vou fazer 2, 3, 4, 1 Vou manter o 2 aqui Na segunda casa Na corda C, né? Na quinta corda Fazer 2, 3, 4, 1 Na corda de baixo Beleza? E sempre mantendo o dedo 2 digitado Então vai ficar Beleza? E vou fazendo o 2, 3, 4, 1 Descendo normal Vai ficar assim Ó 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Beleza? Ele é bem complicado Mas vamos lá Vamos fazer Vamos lá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E assim por diante E assim por diante Agora vamos fazer Focado no dedo 3 Certo? Então vai ficar 3, 3, 4 1, 2 Beleza? 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 Beleza? Então vamos lá 1, 2, 3, 4 Manter a posição Olha a digitação Olha a digitação Mão direita também E assim por diante E agora por último O foco vai ser o nosso dedo 4 Então vai ser um 4 1, 2, 3 Depois eu vou saltar a corda 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 Beleza? É complicado Mas dá certo Vamos lá 2, 3, 4 Próximo Próximo E assim por diante Então é isso pessoal Espero que eu esteja ajudando aí Nos seus estudos diários Beleza? Vamos praticar esse exercício É muito complicado mesmo Pra mim tá sendo bastante Puxado Mas cara Vocês vão ver o resultado Vai tranquilo Aumenta de 5,5 Andamento Presta atenção na digitação Na mão direita Alternando sempre os dedos Sobrando um mínimo De cordas soltas Possíveis Entendeu pessoal? Tenta abafar o máximo Beleza? Então é isso Até o próximo vídeo Não sei se vai ser amanhã Se vai ser depois Mas vai sair Até o próximo vídeo pessoal Se inscreve no canal Se você não tá inscrito ainda Se você tá aqui no Instagram Deixa o like embaixo Comenta o que você tá achando Do exercício Comenta pedindo o ebook Caso você não tenha Beleza? Me chama no WhatsApp aí Eu vou deixar o número aqui embaixo Certo? E é isso aí Valeu Um abraço Uh!